Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva-me lá Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios Minhas noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada com sua partida Mas com o seu dedo não se tapa o sol Eu estou morrendo Eu estou morrendo Morrendo por dentro Estou É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios Minhas noites me trazem A dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Tá difícil esquecer Tira você de mim Nos meus olhos Hoje cai do meu olhar Hoje cai do meu olhar É, baby Eu grito o seu nome Saudade Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo Parecendo um beijo É, baby É, baby É, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Ela não está aqui Não pensei que esse amor Não pensei que esse amor Me pudesse machucar Me pudesse machucar Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Hoje cai do meu olhar Hoje cai do meu olhar É, baby É, baby É, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui É, baby É, baby É, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui É, baby Eu grito o seu nome Você chegou de repente Me fez mudar num segundo Quando o amor vem assim Sem avisar Faz nascer um sentimento Que queima dentro do peito Foi tão depressa Não deu pra segurar Quero te dar O céu e o mar E tudo que você sonhar Porque te amo demais E só você me faz Entender que o amor É tudo Tudo que o seu coração Espera da paixão Vou te dar meu amor Nessa canção Faz nascer um sentimento Que queima dentro do peito Que queima dentro do peito Foi tão depressa Não deu pra segurar Que queima dentro do peito Que queima dentro do peito O céu e você conseguiu Meu coração Espera da paixão Vou te dar meu amor Nessa canção Porque eu te amo demais E só você me faz Entender que o amor é tudo Tudo que o seu coração Esperar da paixão Vou te dar meu amor Nessa canção Vai ser sempre assim Você está em mim Estou em suas mãos Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você Do brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu Pedir pra você voltar É um sentimento Que não tem jeito Já tentei me enganar Fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei amar você Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ter os sonhos e perder no ar Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ter os sonhos e perder no ar Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você Lembrei de você Do brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu Pedir pra você voltar Só queria te dizer Eu te amo Só queria te dizer Eu te amo Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ver os sonhos e perder no ar Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Porque tem que ser assim Ter o sonho e perder no ar Hoje eu sonhei Com um anjo Feito só pra mim Feito só pra mim E quando a noite chega aqui E quando a noite chega aqui Eu deito pra pensar Eu deito pra pensar Na luz que se perdeu Um anjo Um anjo vem me beijar E o seu amor Suave como o vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a noite E quando a noite Me torna mais covarde Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Quando eu fico mal Quando eu fico mal Minha dor parece Não ter final Olho pro céu E eu sei que as estrelas Sempre vão brilhar E quando a noite vem Estou sozinho sem ninguém Estou sozinho sem ninguém O céu se apagou Um anjo vem me beijar E o seu amor Suave como o vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor Me torna mais covarde Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Na guitarra, Kiko Eu sinto a coragem Eu sinto a coragem Eu sinto a coragem Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Um anjo vem me beijar Quando você vai voltar Quando você vai voltar Quanto ainda vou chorar Quanto tempo vou ficar Sem ter você Sem respirar Sem respirar Você sabe que eu não sei Ver a vida sem você Seu amor é como o ar Seu amor é como o ar Que eu preciso Pra viver E só você pode entender O que eu sinto agora Só você pode mudar O fim dessa história Só você pode ganhar Só você pode fazer O meu coração bater de novo Porque sem teu amor Estou morrendo aos poucos Você sabe que eu não sei Ver a vida sem você Ver a vida sem você Ver a vida sem você Seu amor é como o ar Que eu preciso pra viver E só você pode entender O que eu sinto agora Só você pode mudar Só você pode mudar O fim dessa história Só você pode fazer E eu O meu coração bater de novo Porque sem teu amor Estou morrendo aos poucos Porque sem teu amor Estou morrendo aos poucos Só você pode mudar Só você pode mudar Só você pode mudar Por causa de você Por causa de você Sonho que não vê Luzes na cidade Eu me sinto só Por causa de você Eu te quero E eu te quero tanto 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 que nem sei dizer E a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Peço pra uma estrela Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém Sem você E não a você Sem mim Só você não vê Só você não vê Luzes na cidade Por causa de você Sonho que não vê Luzes na cidade Eu me sinto só Eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Tanto que nem sei dizer E eu te quero tanto E a felicidade Pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém Sem você E não a você Sem mim Peço pra uma estrela Pra te convencer Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém Sem você E não a você Sem mim Que eu não sou ninguém Sem você E não a você Sem mim Eu vou passando Uns minutos No frio dessa varanda Eu conto cada estrela Onde está você? O vento sobra a cortina E da janela eu vejo sombras lá dentro Não, não é você Lembro cada beijo no sofá E agora veja como ele está E o frio da noite vir amanhecer Mas nada adianta ter o dia Se a luz invade o quarto Mas você Não mora mais aqui Arrume a mala Vem correndo me ver De agora em diante volta a ser Só eu e você Só eu e você Eu vou passando Uns minutos No frio dessa varanda Eu conto cada estrela Onde está você? O vento sobra a cortina E da janela eu vejo sombras lá dentro Não, não é você E o frio da noite vira amanhecer Mas nada adianta ter um dia Se a luz invade o quarto, mas você não mora mais aqui A unha mala vem correndo me ver De agora em diante volta a ser só eu e você Mas nada adianta ter um dia Se a luz invade o quarto, mas você não mora mais aqui A unha mala vem correndo me ver De agora em diante volta a ser só eu e você Oh, 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 oh Não esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar Em uma lágrima de dom Hoje cai do meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Ah, baby Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol De mim tão distante Ela não está aqui Ah, baby Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Não pensei que Se esse amor Se esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dom Hoje cai do meu olhar Hoje cai do meu olhar Ah, baby Ah, baby Eu grito seu nome Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Eu grito seu nome Eu grito seu nome Quero tanto dizer Quero tanto dizer Que eu só penso em você Mas a minha timidez Não deixa Você diz Você diz no olhar Que tem medo de amar E confunde mais E confunde mais a minha cabeça Eu queria tanto me entregar Te mostrar todo o meu sentimento Já tentei mas te esquecer não dá Você vive em meu pensamento Você vive em meu pensamento Ah, xalaba, como eu quero te amar Te amar Te amar Te amar Para de lutar com o teu coração Oh, nah Oh, não Oh, não Mas a minha timidez não deixa Você diz no olhar que tem medo de amar E confunde mais a minha cabeça Sei que um dia você vai notar Que ninguém já te amou desse jeito O meu sonho é poder te dar Todo amor que eu guardo em meu peito Xa-la-la-la-la como eu quero te amar Te amar Te amar Para de brincar com meu coração Oh, não Oh, não Xa-la-la-la como eu quero te amar Te amar Te amar Para de brincar com meu coração Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo Morrendo por dentro Estou É tanta saudade Morando em meu peito Oh, oh, oh Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada com sua partida Mas com um só dedo não se tapa o sol Eu estou morrendo Morrendo por dentro Estou É tanta saudade Morando em meu peito Oh, oh Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Perdoa Se estou te ligando Amor Nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Tá difícil esquecer Tira você Tirar você de mim Nos meus olhos Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei Não pensei que esse amor Me pudesse machucar Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje Hoje cai do meu olhar E uma lágrima de dor O sol vem me tocar Parecendo um beijo seu Deixa o sonho me levar Pra acordar nos braços seus É Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É Baby Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Não pensei Não pensei Que esse amor Me pudesse machucar Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Além do horizonte É Baby Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Você chegou de repente Me fez mudar Me fez mudar num segundo Quando o amor vem assim Sem avisar Faz nascer um sentimento Que queima dentro do peito Foi tão depressa Foi tão depressa Não deu pra segurar Quero te dar Quero te dar O céu e o mar E tudo que você sonhar Porque eu te amo demais E só você me faz Entender que o amor É tudo Tudo que o seu coração Espera da paixão Vou te dar Vou te dar meu amor Vou te dar meu amor Nessa canção Faz nascer um sentimento Que queima dentro do peito Foi tão depressa Foi tão depressa Não deu pra segurar Quero te dar O céu e o mar E tudo que você sonhar Porque eu te amo demais E só você me faz E só você me faz Entender que o amor É tudo Tudo que o seu coração Espera da paixão Vou te dar meu amor Nessa canção Porque eu te amo demais E só você me faz Entender que o amor Entender que o amor É tudo Tudo que o seu coração Espera da paixão Vou te dar meu amor Nessa canção Vai ser sempre assim Você está em mim Você está em mim Estou em suas mãos Você está em mim Você está em mim Seja minha linda E só você Vai ser meu amor Eu te dar minha linda E você me faz E você me faz Eu te amo Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você Do brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu Pedi pra você voltar É um sentimento Que não tem jeito Já tentei me enganar Fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei amar você Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ver os sonhos e perder no ar Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ver os sonhos e perder no ar Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você Lembrei de você Do brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu Pedi pra você voltar Só queria te dizer Eu te amo Só queria te dizer Eu te amo Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ter o sonho se perder no ar Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ter o sonho se perder no ar Hoje eu sonhei com um anjo Feito só pra mim Quem vai dizer pra onde a gente vai Quando acaba o amor Se tudo terminou Suas asas vão me proteger E quando a noite chega aqui Eu deito pra pensar Na luz que se perdeu Um anjo vem me beijar E o seu amor Suave como o vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor me torna mais covarde Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Quando eu fico mal Estou sozinho sem ninguém Estou sozinho sem ninguém O céu se apagou Um anjo vem me beijar E o seu amor Um anjo vem me beijar Na guitarra Um anjo vem me beijar Na guitarra Kiko E o seu amor 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 Amor suave como o vento Prazer sem julgamento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor me torna mais covarde Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Quando você vai voltar Quanto ainda vou chorar Quanto tempo vou ficar Sem ter você Sem respirar Você sabe que eu não sei Ver a vida sem você Seu amor é como o ar Que eu preciso Que eu preciso pra viver E só você pode entender O que eu sinto agora Só você pode mudar Só você pode mudar O fim dessa história Só você pode fazer O meu coração bater de novo Porque sem teu amor Estou morrendo Aos poucos Correndo aos poucos Você sabe que eu não sei Ver a vida Ver a vida sem você Seu amor Seu amor é como o ar Que eu sinto Que eu sinto Seu amor Estou morrendo Estou morrendo aos poucos Porque sem teu amor Estou morrendo aos poucos O que eu sinto Só você pode mudar Finge Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Por causa de você Sonho que não vê E a felicidade E a felicidade E a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonho que não vê Luzes na cidade Eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer E a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Peço pra uma estrela Pra te convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você Que eu não sou ninguém sem você Seus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar Me pudesse machucar E uma lágrima de dom Hoje cai do meu olhar E uma lágrima de dom Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte E uma lágrima de dom Ah, baby Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo ser Deixa o sonho Deixa o sonho Deixa o sonho me levar Pra acordar nos braços seus Ei, 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 ei Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Eu grito seu nome Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Se não me incompreensta Lazude E desculpe seu E uma lágrima de dom Eu não pensar um amor E eu, um mal Se esse amor me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby, eu vejo seu nome Saudade, responde Ela não está aqui Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby, baby Eu vejo seu nome Saudade, responde Ela não está aqui Baby Baby Eu vejo seu nome